O PSD, neste caso os deputados eleitos pelo Distrito Vila Real e a Comissão Política de Secção, fizeram ao longo dos dois últimos dias várias reuniões, umas mais formais, outras menos formais, com profissionais de saúde e representantes de profissionais de saúde, diretamente ligados ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto de Tô. Estas reuniões, nomeadamente com a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros da Delegação Norte, foram muito profícuas, mas ao mesmo tempo criaram uma preocupação adicional relativamente a tudo aquilo que nós já sabíamos sobre a situação no Centro Hospitalar. Uma primeira nota sobre o estado geral de grande desânimo, cansaço, esgotamento até, depressão por parte dos profissionais. Há um sentimento generalizado que nos foi transmitido, quer pela Ordem dos Médicos, quer pela Ordem dos Enfermeiros, quer também por um conjunto de profissionais com quem nós reunimos de modo mais informal, muitos deles com receio até de darem a cara, com medo de algum tipo de, enfim, ação menos clara relativamente às suas declarações, transmitiram-nos este estado de desânimo geral e de grande cansaço, que nos preocupa porque também nos disseram que neste momento o distrito de Vila Real deve ser o distrito da região norte que tem piores cuidados de saúde e deve ser um dos piores do país, o que não deixa de ser preocupante. Sabemos que o diretor clínico renunciou a cargo a semana passada e que na sequência dessa renúncia um conjunto de diretores de serviços, mais concretamente 30 em 41, assinaram uma carta ao Sr. Ministro, pedindo a intervenção e colocando o lugar à disposição. Ora, quando dois terços dos responsáveis do centro hospitalar agem desta maneira, colocando o lugar à disposição e pedindo a intervenção direta do Sr. Ministro, alguma coisa de muito grave se está a passar no centro hospitalar. As razões para que isto esteja a acontecer? Em primeiro lugar, a asfixia financeira. E a asfixia financeira tem vindo a agravar-se nos últimos meses, mas tem tido implicações diretas e concretas. Uma das questões que nós não sabíamos e que ficámos a saber é que 15 jovens especialistas que terminaram a especialidade no centro hospitalar, a grande maioria deles gostavam de ter ficado em Vila Real, nenhum deles vai ficar pura e simplesmente porque o Ministério da Saúde não autorizou a contratação de nenhum destes jovens especialistas. O que não deixa de ser grave, reconhecendo que o centro hospitalar tem falta de médicos qualificados, reconhecendo como é difícil atrair jovens qualificados e médicos qualificados para o interior. Havendo esta disponibilidade e este investimento na formação desses médicos, como é que é possível que o Ministério da Saúde não tenha, de uma forma expedita e de uma forma eficaz, garantido as condições para contratar estes jovens especialistas. Um terceiro aspecto, que para nós é um aspecto de maior gravidade, tem a ver com a questão da oncologia. Até agora foi-nos dito que, por parte do Conselho de Administração com quem nós reunimos, que a candidatura que tinha sido feita pelo Conselho de Administração, pelo centro hospitalar, tinha sido chumbada. E, portanto, não havia nada a fazer. Este ano haveria uma redução no caso dos cancros do colon reto e do esófago de 50%, no próximo ano uma redução de 100%. Esta redução do financiamento teria implicações e terá implicações não só do ponto de vista financeiro, porque o centro hospitalar deixará de receber por estes atos médicos, mas mais grave do que isso é que tornará o hospital, o centro hospitalar, menos competitivo. Os médicos não querem vir para um hospital que está, ou que vai perder, um conjunto de valências e um conjunto de atos médicos, porque isso, de alguma forma, condiciona a sua própria atividade profissional. Porque eu relembro que hospitais com menos qualificações, com menos condições do que o nosso, têm centros de referência na área de oncologia, no caso do colon reto. Eu relembro que o caso de Viseu, cuja candidatura tinha sido recusada, tem desde fevereiro de 2018, atribuída um centro de referência. Leiria, exato e igual. E Santarém, que todos os profissionais, inclusive, nos dizem que as condições no hospital de Santarém são muito piores do que as do centro hospitalar de Trás-o-Montes de Alto do Douro, tem um centro de referência na área oncológica para o colon reto. E, portanto, esta questão é uma questão da máxima importância, porque até agora tem-nos sido apresentado como o aspecto central que vai condicionar o futuro do hospital e do centro hospitalar. E, na verdade, o que nós vemos é que houve, ao longo destes três anos, um desleixo total relativamente a esta matéria. E nós gostaríamos de saber, aliás, vamos interpelar o Sr. Ministro diretamente. Infelizmente, as férias parlamentares vão nos impedir de chamar o Sr. Ministro ao Parlamento, mas, por pergunta via parlamentar e por carta escrita, nós procuraremos saber o mais rapidamente possível porquê é que isto está a acontecer, quem são os responsáveis e quem assume essa responsabilidade, sendo que esta incúria, se é da incúria que se trata, naturalmente vai penalizar-nos a todos. E, portanto, nós exigimos a intervenção urgente do Ministro da Saúde em todas estas situações e queremos explicações. Porquê é que o centro hospitalar não se candidata a centro de referência de oncologia garantindo parte do financiamento e a manutenção da oncologia no interior? Porquê é que não houve autorização para os médicos especialistas que concluíram a especialidade em Vila Real? Porquê é que não há condições para contratar os seis médicos que estavam neste projeto inovador na área das urgências a garantir um serviço de qualidade e, sobretudo, a garantir uma exclusividade que tantas vezes tem sido reclamada pelo próprio Ministério da Saúde? Estamos a falar de gente, de médicos profissionais que estavam disponíveis a dedicar-se inteiramente e com qualidade e com competência a exercer a sua profissão numa área que muitas vezes é considerada como área crítica porque muitos dos médicos estão num regime contratual que não é o melhor, não têm as melhores condições para esse desempenho. E, portanto, tudo isto é de uma grande preocupação, é urgente que os vários atores políticos do distrito e da região se mobilizem no sentido da defesa do centro hospitalar e, sobretudo, tendo em conta que temos que garantir aos profissionais as melhores condições de trabalho, o melhor ambiente para que eles possam realmente fazer aquilo que têm feito até agora com muito esforço e sacrifício, que é servir uma população idosa, carente, com problemas de saúde agravados e, naturalmente, com dificuldades acrescidas. Eles são parte da solução, mas têm que ter as condições mínimas para poder desempenhar a sua profissão e o seu trabalho.